MÚSICA Tá certo, dois gols. Aplausos Olhos abertos? Olhos abertos? Pode ser. Criou uma confusão. Oi. Tudo bem seu nome? Seu nome? Caique. O que aconteceu aqui? Eu tenho sapato de feijão. Você tem sapato de feijão? Só que não é hora de você dançar aqui. Olha ali. Show de hipnose, não é de dança. Atrapalhou. Mas eu tenho feijão aqui. Mas atrapalhou o show. Não tem? Aqui. Tá aqui. Senta. Não atrapalha mais o show. Atrapalhou o show. Atrapalhando. Caique, né? Caique, pô. Pô, Caique. Não, porque é normal. Sabe, pessoal? A gente faz show há muito tempo. E as pessoas às vezes querem dançar no show de hipnose. Porque eles fazem show de hipnose. Não é de dança. Não é de dança. Não é de dança. Não é de dança. Aplausos. 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 Mano, você veio com quem aqui? Eu vim com ele. Ah, veio com ele ali? É. É. Tá. Eu vou ter te colocado castigo. Põe lá embaixo. Mas por quê? Porque não é pra dançar. Mas é pra dançar. Não, não é show de hipnose. Vou te colocar lá. Espera um pouquinho. Vem cá. Senta lá, vai. Senta lá. Vem cá. É complicado. Não pode. Vem cá. Eu acho... Não, ele estimula as pessoas a levantarem. Senta aqui, ó. Você tá de castigo aqui, ó. Entendeu? Opa. Ô, guru. O que foi isso? Você beliscou minha bunda? Não. Ela que me beliscou. O meu marido. Ele... Você beliscou, eu. Você tem que beliscar a bunda do seu marido. Respeito. Ele tá beliscando. Ele beliscou. Não. Ô, João. Eu beliscou. Não, belisquei não. Meu nome é Ana Gatisha. Não. Não, não pode. Não. Mas é falta de respeito. Não, sacanagem. Muda aí. É. Por que que ele beliscou a minha bunda? Não. É uma palhaçada, né? É uma palhaçada. Palhaçada. Não. Não ia dar na cara dele. Não, cara dele. Troca aqui com ela aqui. Eu não vou dar na cara dele. Eu não vou dar na cara dele. É. É bom porque ele é foda. É foda. É falta de respeito. É, é. Uma senhora. Não, meu marido veio comigo. Eu acho que ele nem tá vendo. É, ainda bem. Ó. Vem. Senta aqui. Eu não gostei do que ele fez. Senta lá. Senta lá. Eu não vou ficar do lado dele. Isso. Senta aqui, vai. Senta aqui. Que horror. Que horror. Que absurdo. Senta aqui. É. Não. Não pode. Senta aí. Você tá indo. Vai que ela fala que eu beliscou a bunda dela. Não. Não vai beliscar, não. Ah, então... Não. Então, senta aqui atrás pra não evitar isso. Não vai ficar ninguém do lado. Jorge, senta aqui do lado. Não. Meu nome é Larga Ticha. Ah. Só vamos conhecer as pessoas aqui atrás que a gente não conhece. É. Ou... Pronto, pode voltar. Não, peraí. Tem que conhecer o pessoal daqui de trás ainda. Vamos conhecer. Qual que era seu nome aí? Eu... 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 Eu tava dançando lambada Mas não era pra dançar, pô Mas... Mas o meu sapato tava querendo Seu sapato tava querendo Tá, senta lá então, vai Vai ser que as pessoas... Ai meu Deus Ele gosta de beliscar Eu também tô sentindo Mas minha mão tava... Ele beliscou Não, não tô Não, tô com a mão aqui, ó Vai, senta aqui Mas ele beliscou minha puta Eu não ganhei... Jorge, para de... Solar gatinho É, Jorge Ó, eu vou batendo Você, se você ficar aqui beliscando minha bunda E sua bunda? Perito Você me conhece? Então por que fica beliscando a minha bunda? Troca, põe ela do lado Não fui eu Você aqui beliscou minha bunda? Não foi não Beliscou Não foi? Tá do lado do Jorge Eu não sou o Jorge Edu, troca ela Põe ela do lado Troca ali com ela Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Angélica Angélica, tá gostando do show? Primeira vez? É Fora beliscada É, é Inconveniente É, inconveniente Qual que é o seu nome? Lagatixa 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 Não pode Seu nome? Wesley Não aceito Não, é um absurdo Seu nome? Wesley Primeira vez? Isso Para de beliscar ela, né? Qual que é o seu nome? Elis Como? Elis Elis Tá beliscando, né? É meio inconveniente Conveniente Ninguém pro Ju vai ficar beliscando, né? Eu tô sentindo também Mas Eu também tô sentindo Mas Eu acho que ele tá Emocionado Ovelos Eu acho que ele tá